Assim, ó É assim, ó Mais uma vez O coração esquece tudo que você me fez E volto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim O fim é aqui em Uberlândia Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Pra ficar bonita tanto com a gente assim Isso é incrível Quero ouvir você Vai, bebê Desses desencontros eu insistente em encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar E como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Ai, bebê Se estou E toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando E eu chegando sempre como um louco pra dizer Que amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Essa é boa Ai, bebê Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de certeza sobre mim Eu não sei por que estou aqui Eu não sei se dou meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Ai, berronja Ai, berronja E eu te vejo Mas não sinto o seu toque E não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu não desperta Lindo como azul no seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui Pra amar você Estou aqui Pra amar você Eu estou aqui Eu estou aqui Se estou aqui Eu ia tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Oi, Júnior Melo! Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Ei, eu vou ficar em pé Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo E você chegou e me deixou sem saída Me fez querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração tinha um grande amor E eu sonhei um dia E você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me pedia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se namoro